O sol é meu, está em frente a te, está em frente a te, não sei porquê, mas lá está o sol é meu próprio sossegado, vamos falar da revolução, não foi isto a revolução que eu sonhei, eu pensava que a ganhada revolução, a gente botava todo o chefe do PRP na geladeira do Camposí e apuxava a água em cima deles e dava uma tirinha de choro na cabeça de cada um. A policia que ajudava tanto da gente não tinha mais, não tinha mais grilo, não tinha mais mó, não tinha mais senhal automático, a gente pegava o fordinho, abria o escapamento e ia fazer o corso no triangulo e ninguém amizou com a gente, nem o rugerão, nem o jogador. Quando vinha uma pequena bonita, a gente botava as farolas em cima dela para espiar melhor, e não tinha mais grilo nem ninguém para se meter com a gente. Em vez, é a mesma coisa. Grilo, segnalo automático, geladeira, mó e outros animais verões. Não foi isto a revolução que eu sonhei. Eu sonhei com uma revolução que a gente botasse o aceto Luigi em uma vitrinha com um cavaleiro de fora, para cada um de nós para arrancar um fiozinho para fazer a corteira do nariz do Julio em Brest, que estava em outra vitrinha com o nariz também do fora. Eu esperava que a gente ganhou da revolução, todos nós nos disputamos, senadores, vereadores, presidentes, secretários, ministros, etc., etc. Eu sonhei com uma revolução com o cambio de batalha. A dolar, a milha quinhentou cada um, e a lira adostou a dúzia. Uma máquina de fazer dinheiro, tirando o larga da sé, para a gente ir buscar o sarampo quando quisésse fazer uma pesinha no Alifando com o zero novo. Banchetto populário com o assado. Perú com a farofa, tudo de feijão com a linguiça e macaroni com a pomarola em gopa. Em toda a espressa, pronto de fogo a mangiar, em tê e a ripentar. Tudo de meia a cara. As bombas de gasolina, em vez de gasolina, tinham o chope duplo e o vinho grignolino para a gente beber 20 litros cada vez por conta do governo. Qual o quê? Nada disso. A ganhou em revolução e a gente incontinuou a barbiere do mesmo jeito, a raspando a cara dos outros, a 200 horas raspadas, sete toalhas com sapo de cinza, e a 300 horas com a toalha e o sapo do quartinho. O gambio, tá no buraco. Dinheiro, a gente não vê mais uma nota, nem de cinco. Comidas, não tem. Leitão, não tem. Perú, não tem. Não tem nada. É sopa, só e mais nada. Shop, eu não se lembro mais se é sólido ou se é líquido. Não foi isto em revolução que eu sonhei, que revolução mais vagabundo.